Navegar Quem conquista sempre rouba Quem cobiça nunca dá Quem oprime tiraniza Naufraga mil vezes bonito eu sei lá Já vou de grilhões nos pés Já vou de algemas nas mãos De colar no pescoço perdido E achado vendido em leilão Eu fui a mercadoria lá na praça de Mucá Quase às Avemarias Nos abismos do mar Navegar, navegar Mas ó minha cana verde Mergulhar no teu corpo entre quatro maré Voltar-te um beijo e ficar Ir ao fundo e voltar Ó minha cana verde Navegar, navegar Navegar, navegar Mas ó minha cana verde Mergulhar no teu corpo entre quatro maré Já tu vens explicar e ao poder voltar Ó minha cana verde Navegar, navegar Já é tempo de partir Adeus morenas de Goa Já é tempo de voltar Tenho saudades tuas Meu amor de Lisboa Antes que chegue a noite Vem do cabo do mundo Tirar vidas à sorte Do fraco e do forte De cima e do fundo Trago um jeito bailarino Que apesar de tudo baila No meu olhar peregrino Nos abismos do mar Navegar, navegar Mas ó minha cana verde Mergulhar no teu corpo entre quatro maré Vai dar-te um beijo e ficar Ir ao fundo e voltar Ó minha cana verde Navegar, navegar Vai navegar Ó cana verde Tira o teu corpo entre quatro paredes Ai dá-te um beijo E ir ao fundo Ó cana verde Vai navegar, navegar Vai navegar Ó cana verde Tira o teu corpo entre quatro paredes Ai dá-te um beijo E ir ao fundo Ó cana verde Vai navegar, navegar Vai navegar Mas ó minha cana verde Mergulhar no teu corpo entre quatro paredes Um beijo e ficar Ir ao fundo e voltar Ó minha cana verde Vai navegar, navegar Vai navegar Ó minha cana verde Mergulhar no teu corpo entre quatro paredes Um beijo e ficar Ir ao fundo e voltar Ó minha cana verde Vai navegar, navegar Vai navegar Só minha cara vê, mergulha no teu corpo entre quatro paredes Um beijo me ficar, tira ao fundo e voltar Só minha cara vê, vai navegar, navegar Pegar, vai navegar, só minha cara vê E mergulha no teu corpo entre quatro paredes Só tu me julificar, tira ao fundo e voltar Só minha cara vê, vai navegar, navegar Quero destino, que eu não creia no destino E o meu fado é nem ter fado nenhum Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido Sentí-lo como ninguém, mas não ter sentido algum Ai que tristeza, esta minha alegria Ai que alegria, esta tão grande tristeza Esperar que um dia, eu não espero mais um dia Por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente Ai que saudade que eu tenho de ter Saudade, saudade de ter alguém Que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão bem E alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse E lamentasse não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse no silêncio que fizesse Uma voz que fosse minha Cantar alguém cá dentro Ai que desgraça, esta sorte que me assiste Ai mas que sorte eu vi ver-te